A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, no começo de setembro, o projeto de lei do deputado Gabriel Souza, que institui o programa Escola Amiga dos Animais. A proposta busca incentivar gerações que convivam de maneira amistosa com os animais. A proposta aguarda a sanção do governador Eduardo Leite até o dia 25 desse mês. Após regulamentação, as escolas da rede pública estadual que tiverem interesse poderão adotar animais dentro da comunidade escolar. Nós vamos conversar com o autor do projeto, o deputado Gabriel Souza, do MDB. Deputado, boa tarde. Como é que nasceu a ideia da possibilidade de levar animais para o meio escolar? Boa tarde, boa tarde aos telespectadores de Cachoeira do Sul, toda a região e de todo o Estado. Bom, na verdade, eu sou médico veterinário de formação e tenho uma preocupação que trago para o meu mandato a partir da minha experiência profissional em relação às políticas públicas voltadas à proteção dos animais. Então, nós tivemos, entre outras ações aqui na Assembleia, uma delas que cria um programa chamado Escola Amiga dos Animais. Esse programa vai oficializar o que já existe em vários lugares do Rio Grande do Sul, não só em escolas estaduais, mas também em outras instituições de ensino. Aliás, me chego aqui no gabinete, a partir da aprovação da lei, vários relatos de comunidades escolares, de institutos federais de educação, inclusive superior, universidades, etc., que já envolvem os seus estudantes com animais, fazendo com que a comunidade escolar faça a adoção de algum cão comunitário, ou seja, algum cão que está abandonado, mas que tem, de maneira comunitária, os seus cuidados de alimentação, hidratação, abrigo, cuidados médicos veterinários, ou seja, de saúde, entre outros, efetuados pela comunidade, pelas pessoas que compõem a comunidade escolar. Professores, funcionários, estudantes e pais de alunos que podem também colaborar. Então, a ideia do programa é fazer com que, na rede pública estadual, para aquelas escolas onde a comunidade escolar queira realizar esse tipo de atividade de educação ambiental, naturalmente ninguém é obrigado a nada, mas aquelas que quiserem, elas vão ter autorização legislativa, autorização legal, para fazer esse procedimento que nós entendemos como de educação ambiental, bem como também regras que devem ser observadas para que esses animais tenham, de fato, os cuidados necessários sob as regras da ética, do bem-estar animal, algumas questões de saúde pública também, até porque estarão em um ambiente escolar e, portanto, não podem estar sendo vetores de zoonoses, que são aquelas doenças transmitidas entre seres humanos e animais e vice-versa, porque, naturalmente, isso poderia cometer alguma das crianças com alguma verminose, enfim, alguma dermatite. Então, também há uma observação nesse sentido para que a atividade seja, de fato, de educação ambiental, ou seja, ensine às novas gerações, às futuras gerações, o jeito correto de lidar com animais e também já perpetuando aí uma cultura que eu chamo de civilizatória, na medida em que, quanto mais avançada é a civilização humana, melhor os animais são cuidados e bem tratados. O objetivo da proposta é justamente a procura também de atividades extra-classe com os animais. Que tipo de trabalhos extra-classe poderiam vir a ser desenvolvidos com os animais? Na minha experiência, enquanto profissional da área, eu tenho aí uma série de atividades já, onde sou convidado para ir em escolas falar com crianças que estão iniciando a sua vida, e também adolescentes ou crianças entrando na pré-adolescência, mas também com jovens, jovens adultos, que já estão ingressando na universidade ou já estão nela, que muitas pessoas compram, adquirem ou adotam cães no impulso, não entendendo que aquele animal é um ser vivo, que vai, naturalmente, ter uma vida de anos de convivência com aquela família. Isso é a primeira coisa, quer dizer, a gente entender que os animais têm uma solução de continuidade, ou seja, vão continuar conosco durante muito tempo, e para que isso aconteça de maneira saudável para todos, para os animais e para os seres humanos, é necessário que tenhamos a compreensão de que esses seres vivos necessitam, naturalmente, como nós precisamos, de cuidados. Além disso, é muito importante, desde cedo, criar a consciência de que os animais são seres chamados sencientes, ou seja, eles têm condições de sentir algumas emoções, felicidade, tristeza, enfim, já está bem relatado na academia, através de artigos científicos que comprovam isso, bem como também sentem sensações as quais nós, seres humanos, também sentimos. Dor, frio, calor, fome, sede, entre outros. Então, esses elementos que fazem com que a gente, nós, seres humanos, tenhamos compreensões mais aprimoradas de que é preciso ter respeito e cuidados com os animais, faz com que a nossa sociedade possa se aprimorar no futuro para que, quando essas gerações chegarem na idade onde nós estamos, ou seja, quando se transformarem em adultos, tenhamos adultos mais conscientes em relação ao meio ambiente, que vão cuidar mais do meio ambiente, e, principalmente, teremos uma sociedade com uma harmonia mais aprimorada entre os animais e os seres humanos. Então, é um programa que visa cultuar esses valores desde cedo, a partir das crianças e estudantes da rede pública estadual, não se restringindo apenas a rede pública estadual, quero lembrar, mas também a lei autoriza as escolas privadas e das redes municipais de ensino que queiram aderir ao programa possam também fazê-lo a partir da legislação que aprovamos e que agora o governador Eduardo Leite deverá sancionar. Deputado, foi bom já o senhor tocar nessa questão porque eu ia perguntar justamente isso, se as redes privadas também poderiam aderir, e aí a minha próxima pergunta é a seguinte, quais são os critérios para que uma instituição de ensino ela possa efetivamente receber ali o seu mascote, ter um cachorrinho, enfim, ou seja, o animal de estimação que for. Como é que funciona para aderir? Na verdade, muitas escolas privadas e algumas escolas municipais, como falei anteriormente, já ou fazem isso, já fazem atividades com animais que são os mascotes, digamos assim, da instituição. Não só cães, mas também gatos, pássaros, entre outros animais. Eu estive, inclusive, visitando uma escola particular que tem um mascote que é um porquinho da Índia e também, naquele momento que fui lá, tinha também, para que as crianças pudessem já conviver com os animais, um hamster, que é aquele roedor pequenininho que as pessoas geralmente têm em casa. Então, são exemplos de que a rede privada e a rede pública municipal também podem aderir. Para aderir ao programa, seja qualquer tipo de escola, estadual, municipal ou privada, é necessário observar alguns elementos que serão regulamentados na lei, agora com a sanção do governador, entre os quais se destaca a carteira de vacinação em dia, a vermifugação em dia, ou seja, o remédio de vermes em dia, e também um abrigo, alimentação e hidratação correta, ou seja, local, para que o animal possa ter condições de se abrigar, uma casinha, um canil, um gatil, enfim, que seja limpo, ou seja, com a limpeza periódica, com higiene adequada, e também alimentação, ração, geralmente, e água, para que possamos oferecer as condições normais e dignas de vida. Isso tudo, alguém pode perguntar, escuta, no caso das escolas estaduais, que tem uma dificuldade já estrutural muito grande, de escolas públicas, como que isso poderá acontecer? Eu respondo, que já acontece, como falei, e acontece muito bem em várias instituições, mas que, naturalmente, vai acabar envolvendo a comunidade escolar. Hoje, a comunidade escolar tem ajudado muito as escolas em algumas atividades extra-classe, e também na sua estruturação, em alguns reparos na estrutura física, etc. Bom, aquelas comunidades escolares que entenderem ser importante que os seus filhos, que os seus alunos tenham contato com animais desde cedo, talvez possam se interessar em organizar essas ações dentro do regimento da lei, para que os animais tenham já contato com as crianças, e vice-versa, nos primórdios da vida desses pequenos seres humanos, mas também que tenham cuidado e o zelo necessário dessa comunidade, para que possamos conciliar essa questão ambiental junto com a questão da educação. Então, é uma atividade de educação ambiental onde a comunidade escolar que tiver interesse poderá aderir. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço para o senhor aí, para toda a sua assessoria. Obrigado mesmo pelas informações concedidas aqui à TV Novo Tempo. Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores da TV Novo Tempo. Fico à disposição aí nas minhas redes sociais para quando tiver qualquer dúvida, a gente também responder. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.